Fala, meus amores! Vídeo de hoje, dois top investimentos pra minha carteira, mas eu vim falar aqui pra vocês avaliarem, eu trouxe um conteúdo completo. Agora, deixa eu mostrar, Renan, coloca minha carteira, por favor, de cara na tela. Olha lá, Bitcoin, eu tenho 5% da carteira, ok, gente? Eu tenho ali um valor de R$228.722,00 aproximadamente. Olha o meu lucro, R$178.132,00, tá, gente? E olha lá, eu vou mostrar também, coloca pra mim na tela o gráfico que eu tenho aí de rentabilidade. Olha lá, em relação, na data de hoje, 10 de maio, a minha carteira, tá aí, 375%, olha o que a gente quer comparar o Bitcoin. Olha lá em cima como é que tá, em relação, ó, minha carteira de cripto, 375,2% em Bitcoin, contra Ibovespa, 25,8%, até batendo no dólar, que tá em 7%. Volta pra cá, eu invisto em Bitcoin? Sim. Eu tive lucro? Sim. Na pandemia, eu comecei lá. Muita gente tava com medo, porque tudo caiu, Bitcoin também. Eu não tive, eu coloquei lá, comprei. Agora, atenção em mim, não é recomendação de compra. Tô falando dois top investimentos que eu estou avaliando. Não saia comprando um monte de cripto. Pode acontecer de virar pó. Mas, Carol, você falou aqui da Terra Luna, virou pó. Pessoal, eu tinha um pouquinho da minha carteira. Eu acreditava no projeto. Derrapou, foi pro chão. Todo mundo pode errar, eu errei com pouco. Então, eu tô falando aqui, eu tenho 5% da carteira. Não queira ser o grande espertinho, espertinha, de colocar lá mais do que você pode. 1%, 2%. Quem tá começando tem que ir com calma. É renda variável, é volátil. Pode subir 20%, pode descer no mesmo dia. Então, gente, cuidado. Agora, eu acredito em Bitcoin? Sim. Eu acho que no futuro vai ser, vai bater um valor alto? Sim. E eu acho que vai valorizar o ativo? Sim. Então, eu tenho na minha carteira. Agora, vamos falar um pouquinho algumas coisas que é importante. Olha lá, em 2023 o Bitcoin subiu já quase 70%. E Bovespa caiu aproximadamente 3,50% nessas notícias de quebradeira de banco que a gente teve lá fora, né? Quebraram grandes bancos. A gente sabe disso. E FIX caiu cerca de 3,70%. Teve queda também. E olha só, o Bitcoin a gente mostrou aí em 2023 subiu quase 70%. Então, gente, o que aconteceu? Qual era o medo? Qual é o medo dos investidores? A gente viu aí atrás um medo gigante dos investidores de cripto. Porque é o seguinte, quando tá na alta, todo mundo quer comprar. O verdinho foguete sobe, todo mundo começa a comprar. Mas na baixa, o pessoal não quer comprar. O pessoal fica com medo. Pessoal, movimento mais uma vez inverso. O que a gente teve? Primeiro fato, né? A FTX, que era uma corretora gigante de cripto, quebrou. A gente viu as notícias. Aí, já deu aquele pessimismo gigante no mercado. A gente não sabia se aquilo lá seria o fundo do poço, né? Mas foi um grande susto, sem dúvida, pra comunidade cripto. E muitos falavam o seguinte, olha, quebrou. As outras corretoras vão quebrar. Vai quebrar todo mundo, as corretoras de cripto vão acabar. E não foi nada disso que a gente viu, tá? A pessoa tem corretoras sérias, tem projetos que são seguros, tá certo? Existem investidores sérios e que têm grana investida em Bitcoin. Agora, o Bitcoin chegou a 16 mil. O pessoal me ligava, tocava no meu telefone. Carol, vendo, vendo, quero vender tudo. Calma, respira. E aí, depois a gente viu uma recuperação, né? A gente viu ele subir e chegar a 23 mil, tá certo? Então, os especialistas falavam assim, se não acontecer mais nada, quebrou a corretora FTX, se não acontecer mais nada, nada, o Bitcoin vai se manter nesse suporte, nessa linha de suporte. Só que a gente viu o quê? Depois, quebradeira. Quebradeira de banco. E aí, o pessoal ficou com medo, desesperado. Falou, meu Deus do céu, agora vai quebrar, agora vai despencar meus ativos. Não só, né? Enfim. Aí vem a recessão, vai vir um fantasma. Não só cripto, mas como outros ativos. Muita gente ficou com medo. E aí, a gente teve a quebra de um banco, que é o Silvergate. Que era um banco, foi uma queda muito negativa. Chegou a cair o Bitcoin pra 20 mil dólares, né? E depois a gente viu a segunda quebra bancária. Esse foi um fato agora, que foi a quebra bancária do Silicon, Vale Bank, né? E a gente sabe que era um banco gigante. Foi a segunda quebra bancária maior aí dos Estados Unidos. Mas, o que que aconteceu? Ao invés de cair o preço do Bitcoin, a gente viu que em poucos dias, ele saiu de 20 mil dólares pra 27 mil dólares. Ou seja, quebrou. Teve essa quebradeira, o Bitcoin vai cair, vai tudo cair não. O Bitcoin foi lá e subiu. Agora, quando os bancos quebraram, o que que aconteceu pra evitar um pânico? Porque o pessoal fica em pânico, os bancos, né? Os investidores que tem dinheiro, falam, meu Deus, não vou receber. O que que o Fed Reserve, o Banco Central ali americano, falou, ó, deixa comigo. Eu vou salvar esse banco, esses bancos quebraram, vou pagar as pessoas, né? O FDC também falou, ó, eu cubro ali até 250 mil dólares, né? Que é até 250 mil dólares de perna. Parecia com a FGC aqui no Brasil por instituição financeira, né? E aí, o que que aconteceu? Acalmaria. Agora, o Fed fez isso porque o Fed é legal, não, não. Não, o Fed ficou com medo pra que não houvesse pânico, pra que não houvesse mais quebradeira. Tá certo? Então, cobriu o prejuízo. Falou, ó, eu vou cobrir, vamos causar menos dano aí pro mercado, menos ruído negativo. E a gente viu isso. Com essa expectativa, pessoal, a gente teve otimização, né? Pra evitar novas quebras. E o pessoal do Bitcoin voltou a ficar animado. Falou, opa, se der um problema na corretora ali de cripto e quebrar, Ah, o Fed vai cobrir, porque ele cobriu os outros bancos. E a gente aqui fica mais otimista e mais realista. E claro que outras empresas, como a gente falou, ficaram mais tranquilas aí com o mercado que perceberam que tava tendo um respaldo dos bancos que quebraram, né? Então, eles ficaram mais tranquilos. E aí, olha só, a gente viu o ex-CTO da Coinbase falar o seguinte, chegou a falar em uma aposta. Coloca aí na tela pra mim, Renan, por favor, essa notícia. Ex-CTO da Coinbase aposta que o Bitcoin bateria um valor de 1 milhão de dólares em 90 dias. Volta pra cá. E por que ele falou isso? Porque ele acreditava que o dólar bateria uma hiperinflação, né? Mas, em 90 dias, eu acredito que vai subir o Bitcoin, sim, mas em 90 dias por causa de uma hiperinflação, que a gente tava em injeção de dinheiro, né? Impresso, impresso, as moedas impressas. O Bitcoin tem ali 21 milhões que podem ser minerados, já é mais escasso. O que ele falou? Vai ter a hiperinflação do dólar agora em 90 dias, é um tempo muito pequeno. Imagina a moeda do peso argentino se acontecesse isso e outras moedas. Então, muito pouco provável que isso aconteceria. Aí, eu não acredito que teria, né, que aconteceria essa hiperinflação. Agora, fato é, Bitcoin, na minha opinião, aumenta a demanda. A gente tá vendo muitos investidores, sim, investirem em Bitcoin. E quem tem, também não quer vender. Eu não tô vendendo. Eu comprei na queda, comprei na pandemia que tava muito barato. Tive um baita lucro. Absurdo. Mostrei minha carteira pra você. Eu estou investindo? Sim. Eu acredito? Sim. Na queda eu vou comprar? Vou. Estou comprando devagar e estrategicamente pelo posicionamento da minha carteira. Vou colocar todo o dinheiro? Não, pessoal. Tá certo? Eu sempre falo, não é recomendação. Cuidado com golpes. Tem criptocorretoras aí que falam, ah, eu vou te dar 10% alugando sua cripto. Mentira. Tá certo? Isso não existe. Não existe. Como garantir rentabilidade? Nenhum investimento. Ah, 10% ao mês. Foge. A gente viu o caso recente do Scarpa lá, dos jogadores do Palmeiras que perderam uma bela grana com o golpe. Não misturem, não dava misturar a corretora de cripto e cripto, que é um investimento sério que precisa ser estudado, com o golpe. E agora tem um ponto que pode ser a sua última chance, na minha visão. Pode ser que dê uma bombada? Pode. Que é o que? O halving de 2024. Quando a gente tem o halving que tá chegando, a cada 4 anos, o que que acontece? Melhora a narrativa, acho que a gente vai ter um aumento do valor do Bitcoin porque a gente tem uma produção que fica pela metade, ou seja, a produção cai pela metade, o que que acontece? Aumenta o valor da moeda. Vai ter halving em 2024. Agora, Carol, você acha que isso que vai ser o principal? Vai ser um ponto com certeza que vai subir? Na minha visão, vai subir o valor do ativo, mas não só pela questão do halving. Mas pela questão de que aumenta a demanda, aumenta a procura de um ativo escasso. O Bitcoin vem se provando como zero de valor. Então aumenta a demanda, certo? A gente tem uma oferta escassa, a gente tem um limite. E quando a gente tem menos oferta e mais demanda, o preço sobe. Então pra mim são dois fatores. O halving vai ajudar? Vai. A tendência é que suba o preço? Sim. Agora, temos que ter essa questão de estratégia da carteira. E a expectativa é que muitos investidores, sim, vão procurar pelo Bitcoin. Não sei o que eu tô falando. Tem muita analista no mercado e pessoas que estudam isso. Agora, cuidado. Não vai colocar tudo lá. E tenha uma corretora séria de segurança. E é por isso que eu vim falar a que eu uso, a que eu confio. Uma das maiores aí da América Latina, que é a Bitpreço. Pessoal, você abre a conta gratuitamente. Ah, Carol, eu tenho 10 reais. Eu posso começar a investir no Bitcoin? Sim. Meu amor, começa devagar. Vou deixar o link gratuito. Você vai lá, clica aqui no link. Tá na descrição do vídeo. Abre a conta na Bitpreço gratuitamente. É super fácil, gente. Plataforma simples. Carol, com pouca grana? Sim. Com 20 reais você começa. E é uma espécie de trivado. Pra você entender. Lá, tem todas as corretoras, os valores que estão sendo negociados, o preço do Bitcoin. Então, você pode comprar de outras corretoras. E, além disso, a Bitpreço é uma plataforma que mostra a negociação em tempo real. Quem tá vendendo mais barato. E, claro, né, gente? Vai comprar numa corretora segura. Então, eu uso, confio e vou deixar aqui a Bitpreço. Tá legal? Tá aqui na descrição. Agora, voltando. A gente tem um reloginho. Coloca pra mim essa imagem do reloginho. Ai, Renan, aqui é o reloginho Fire2Grid. Que mostra ganância e medo. Como é que tá hoje a questão se o mercado tá ganancioso, se o mercado tá com medo? Olha lá. A gente teve um aumento 70%, como eu falei, no valor do Bitcoin nos últimos três meses. E, claro, que é natural que a gente vai ver o quê? O pessoal querendo comprar. E melhorou, subiu o preço. Então, a galera fala, opa, agora eu tô mais tranquilo pra comprar. Mas, o mercado, né? Por mais que a gente veja um... Bota aí na tela, por favor. Olha lá. Por mais que a gente veja o relógio pro lado otimista, mais otimista, mas não super otimista. Olha lá. Tá em 57, tá, gente? Se fosse aqui mais pro verde, no final, estaria mais otimista, mas já saiu dessa questão, né? Do medo absurdo, tá, gente? E pra vocês saberem, volta pra cá, nem sempre isso tá de acordo com o valor do preço do ativo. Tanto que em maio de 2022, olha lá, a gente tinha um período mais pessimista com a cripto. E esse relógio tava batendo 10. Extremo medo, né? O pessoal é um extremo pessimismo. E o preço do Bitcoin tava mais alto. Mesmo tendo esse medo, mesmo o relógio mais baixo, com medo, ele tava mais alto o valor do que atualmente, tá, gente? Tava custando 31 mil dólares lá em maio de 2022. Então, nem sempre esse relógio anda com o preço do ativo. Pode ser que o preço do ativo esteja mais alto e o pessoal com mais medo, o relógio com uma tendência maior de medo. E pode ser que o Bitcoin esteja mais barato e o pessoal tá com mais otimismo. Depende muito da situação do mercado, depende de fatos relevantes aí do mercado. Agora, pessoal, se o mercado tá pessimista, tá todo mundo com medo, eu não faço efeito manado. Pelo contrário, eu vou comprar. Então, todo mundo com medo, eu faço, opa, o pessoal tá aqui com medo, tá todo mundo vendendo. Eu, Carol, começo a olhar com bons olhos. E como? Agora, se tiver todo mundo entrando e comprando, todo mundo otimista, Pessoal, eu não vou entrar na hora que tá batendo verde em nenhum ativo. Por quê? Porque tem que ter coragem. Tem que ser o quê? Estudar, conhecimento, tem que estar atento ali, né? E antes de eu falar, eu não estou vendendo, eu vejo o Bitcoin a longo prazo, estou comprando na queda aos poucos, acho que vale a pena sim investir no ativo, mas sempre tendo equilíbrio de carteira ali, tá legal? Cuidado! Eu vejo muita gente que fala, ah, eu só tenho cripto, vai explodir tal cripto. Não tem como saber. A pessoa não tem reserva de emergência, tá ainda fixa. Tá vivendo a esperança de ter um pão só da criptomoeda. Não pode. Agora, e eu vejo a longo prazo, eu não vou, eu não quero ficar vendendo, lógico. Carol, eu coloquei lá, exemplo, 10 mil, opa, bateu 20 mil. Eu tenho 20 mil, ganhei 10 mil, ou seja, metade, ganhei o dobro ali, né? Dupliquei a rentabilidade. O que eu posso fazer e fiz? Eu vendo uma parte, faço o lucro, né? Vendo uma parte ali pra botar no bolso, eu já tive o lucro de 50%, e vou manter o resto na carteira, não vou vender tudo, tá certo? Mas eu gosto de fazer lucro sim, e faço isso, né, gente? Agora, eu acredito muito mais, como eu falei, no preço do Bitcoin e, né, subir muito mais pela galera querendo comprar, pelos investidores querendo comprar, do que só pelo halving, tá, gente? Muita gente vai querer proteger a carteira. E imagina se você não tem como mexer no seu dinheiro, exemplo, no Brasil. Travou ali o dinheiro, a bolsa, enfim, né? Ou outros países, você tem Bitcoin, dá pra negociar 24 horas, você negocia daqui, Brasil pro Japão, por exemplo. Então, é uma maneira de você não ter o... Por isso que a gente fala que é descentralizado, não depende do governo, né? Então, isso é muito favorável, é escasso, como eu falei, tem uma produção limitada. Então, eu acho que vai crescer muito mais o valor pela questão de procura, tá, gente? O halving, lógico, eu acredito que vá sim melhorar em muito. E falta menos de um ano pro próximo aí, halving. E agora sim, eu vou comentar da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu trouxe um segundo ativo que eu acredito muito top, na minha opinião, pra 2023. Mas antes eu vim falar da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu vivo de dividendos hoje, é uma maravilha. Tenho aí uma grana pra ficar tranquila no mês. Mas eu nem tô te falando isso porque eu tenho isso, de você participar da comunidade. Eu tô te falando isso porque eu também já estive aí do seu lado investindo, começando a investir, conhecendo, aprendendo. E eu sei que você aí pode fazer o mesmo. E você pode sim ficar rico ou rica, acredite. Mas tem que estudar. Então, eu quero te convidar pra comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu vou pegar na tua mão aí pra você começar a investir. Você vai ganhar a planilha, né, de organização financeira, bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira. Essa é a estratégia que eu falei justamente pra você saber rebalancear. Você vai ganhar uma carteira exclusiva para os alunos que estão começando a comprar fundos imobiliários, ações recomendadas pelos analistas da Norde. E você também vai ganhar um ano de acesso exclusivo ao aplicativo Aquelum pra declarar, pra facilitar e muito, gerar DARF e, enfim, declarar imposto aí dos ativos de renda variável. Precisa declarar. Ok, pessoal? Porque o leão, esse aí não foge. Tá certo? Vamos facilitar a tua vida. Fora isso, você vai ter mentoria comigo. Essa assinatura é por 12 meses. Você vai ter mentoria pra tirar suas dúvidas. Tem que vir. Eu puxo a orelha dos meus alunos. Porque eu quero na comunidade quem quer aprender. Quem quer viver de dividendos. Quem não quer, não quer. Não tô obrigando você a entrar. Mas quem quer, né, tá aqui. Vamos deixar também o link na descrição da comunidade Eu Vivo de Dividendos. E vem, já tem milhares de alunos lá ganhando dinheiro, apostando dividendos. E eu quero que você seja o próximo a próximo. Tá certo? Valor mega acessível. Um conteúdo robusto de conhecimento. Agora sim, depois que eu falei da comunidade Eu Vivo de Dividendos, eu vou falar o segundo ativo, que é ele. É o banco J.P. Morgan. Olha lá, repõe essa notícia na tela. Dá uma olhadinha. J.P. Morgan lucra 52% a mais aí no primeiro TRI de 2023 para 12,62 bilhões de dólares. A ação de disparo nos Estados Unidos volta pra mim. J.P. Morgan é um banco enorme. Pra mim tá descontado. Pra mim é um banco. Compra todo mundo aí. Inclusive comprou o First Bank, que quebrou. Botou ali no bolso e falou, olha, eu compro. Eu me garanto e vou comprar pra ganhar os clientes dali. Então é um banco gigante, tá ali. Todo mundo conhece o J.P. Morgan. Tem grana. Olha lá. 12,62 bilhões de dólares. É muito caixa. É muito caixa. E eu gosto do setor bancário agora. Carol, vai quebrar. Todo mundo. O J.P. Morgan, na minha visão, não vai quebrar. Tá, gente? É um banco gigante. E nesse momento a taxa de juros ainda alta. Eu acho que o J.P. Morgan vai continuar lucrando. Olha lá. A taxa de juros mais alta impulsionou a divisão de consumo do banco americano, que lucrou. Dá uma olhada. 4,32 por ação. Então eu sou sócio. Continuarei isso, hein? Continuarei investindo. Pra mim tá valendo a pena. Tá barata a ação. E banco de caixa. Cash skin. E é rei. Tem muito dinheiro. Tá certo, meu amor? Agora eu quero saber de você aí. Você, mais uma vez, investe em Bitcoin? O que você acha? Vale a pena ou não? Pode ser a sua última chance. E antes de eu ir embora, eu vou deixar um card pra vocês. Eu tô vendo aqui um vídeo que tá explodindo. Também tem outras oportunidades. Festa. Tem até eu de chapéuzinho ali, ó. Festa dos fundos imobiliários de tijolo. Começou. Tem fundo de tijolo descontado, mas é agora. Pode ser que lá na frente não esteja. Vem aqui nesse card quais serão esses fundos de tijolos. Eu comprei. Eu tô comprando. Você aí vai comprar? Dá uma olhada. Tem um conteúdo completo. Tá certo, meus amores? Um beijo enorme de luz. Um excelente dia. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.